É mais uma do Trio Calafrio De ideia, Trio Calafrio Mas então, se liga na parada Quem não ia em Brasa? Pasa, fi No baile do Tadeu, ela se solta No baile do Tadeu, ela se solta Inconsequentemente, ela joga a bunda na tropa Encontra na minha frente, dá uma saada nervosa Rebole não se cansa Nossa, que abundância Quando o bumbum balança Então joga essa putra em que vai Bumba, tchapapa Bumba, tchapapa Bumba, tchapapa Bumba, tchapapa Olha o tamanho da buzão Bumba, segue o baile Deixa que o corpo balança E a loirinha A moreninha E a pretinha E a ruivinha E a branquinha Bumba, bumba, tchapapa No baile do Tadeu ela se solta No baile do Tadeu ela se solta E consequentemente ela joga bunda na tropa E testa na minha frente e dá uma assada nervosa Ebole não se cansa Nossa que abundância, o teu bumbum balança Então joga essa putra em que vai Bumbá tchapapa Bumbá tchapapa Bumbá tchapapa Bumbá tchapapa Segue o baile deixa que o corpo balança E a loirinha A moreninha E a pretinha E a ruivinha E a branquinha Bumbá tchapapa Bumbá tchapapa Bumbá tchapapa Bumbá tchapapa Bumbá tchapapa E a rotina Que é o bumbá tchapapa Que não em Brássa Bumbá tchapapa Bumbá tchapapa Bumbá tchapapa Bumbá tchapapa Zabi na nossa Braseiro de Tres Bumbá tchapapa Bumbá tchapapa Abame tchapapa E a gent